EIT PRO EIT PRO O que eu sinto por ti é É mais forte que as quedas de calandula Uh, baby É mais forte que as quedas de calandula E muito, muito, muito Baby, eu sempre vou te amar Apesar das dificuldades que a vida apresenta Baby, eu sempre vou te amar Apesar das dificuldades que a vida apresenta 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 Apesar das dificuldades que a vida apresenta